Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like e o seu joinha para a gente continuar interagindo com você aqui no canal JNTV. Notícias do nosso cantor Cristiano Neves. O cantor continua hospitalizado no Beneficiência Portuguesa em São Paulo, só que não mais na UTI, agora no seu quarto, na enfermaria, no quarto de enfermaria. O cantor, nesta tarde, gravou um vídeo explicando, mandando abraço, enfim, interagindo com seus fãs em todo o Brasil, inclusive com o nosso canal JNTV. O Cristiano Neves, ele teve o seu quadro de glicemia alterado na passagem de Natal, na noite de Natal, e ele passou realmente o Natal hospitalizado. É uma notícia que nós já demos aqui no nosso canal, já noticiamos aqui, e hoje nós estamos aqui para falar mais uma vez sobre o quadro de saúde do cantor. Ele fala do quadro de saúde, manda abraço para os amigos, fala desse momento que está passando aí o Nordeste, principalmente o estado da Bahia, muita chuva, vidas perdidas, enfim, prejuízos materiais e vidas humanas que também estão indo com esse temporal lá. Muitas cidades alagadas em todo o nosso estado da Bahia. Mas isso é uma consequência natural da natureza, da própria natureza. Isso é uma coisa que nós não podemos bater de frente. Quem somos nós, homens, para enfrentar esse tipo de coisa? Tempestades, furacões, graças a Deus que aqui não tem essa questão do furacão. Mas chuvas, enfim, a gente enfrenta. Por quê? Porque, de repente, a nossa cidade não é planejada. Os nossos governantes não planejam nossas cidades para isso, né? E acabam cidades sendo criadas em lugares que, quando vem uma chuva em quantidade maior que deveria ser, acaba acontecendo isso. E isso, quem sofre é, claro, o povo que vota, o povo que elege os governantes. E, nessa hora, alguns viram as costas, né? Mas vamos lá, gente. Vamos falar da saúde do cantor Cristiano Neves, que está muito bem se recuperando. E, logo, logo, ele vai estar em casa. É os nossos desejos. É o que a gente quer, é o que a gente pensa. É o que nós queremos, né? Que ele passe o ano novo em casa e passe bem. Estes são os nossos desejos, né? Vamos, então, ver o vídeo do nosso querido cantor Cristiano Neves. Cristiano, fala com a gente. Beleza? Tudo bem por aí, galera? Oi, seu Cristiano Neves. Cantor Cristiano Neves. Estou aqui. O escritório está internado ainda. Tá? E como é que estão vocês por aí do outro lado? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo nos triques? Ou tudo... Meio lá, meio cá? Hum? Muita chuva aí? Na sua cidade? Estou sabendo aqui, pela televisão, que... O mundo está sacabandeado no Nordeste aí, viu? É, rapaz. Tá fácil não, viu? Não tá fácil não. Apesar que o Nordeste estava precisando de chuva, né? Todo o nosso Nordeste estava precisando de chuva. E a gente é assim, né? Quando não tem chuva, reclama. Quando tem chuva, reclama. Mas seja o que Deus quiser, né? É, tomara que Deus possa olhar pra você que está sofrendo, olhar pra você que está passando um momento difícil, tá? Como olhou pra mim, né? Eu passei muitos momentos difíceis. Agora, dessa vez. Mas estou superado, né? Graças a Deus. Estou aqui, já fazendo algumas alterações, já pra receber alta, né? Pra casa. E se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Eu falei, sou um homem de fé, um homem que tem muita fé em Deus e Jesus Cristo. E já passei por poucas e boas na saúde, né? Mas sempre eu estou passando por cima, estou vencendo, né? E não é essa que eu não vou vencer, né? Eu tenho demais em Deus. Faço as minhas orações diretamente, certamente assim, no sentido a Deus, né? A natureza, a terra. Tudo que é de Deus, tudo que é de Deus, eu amo de paixão. Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Chegamos aos 28 mil inscritos. Obrigado, obrigado, Brasil. Obrigado aos amigos, amigas, né? Que comentam com a gente, que conversam com a gente aqui no canal. Que está sempre com a gente aqui nesse canal, no JNTV. Eu não falo para as paredes aqui. Eu falo para um público fiel que me segue, que me dá apoio, que me abraça, né? Com muito carinho aqui no canal. Você não é inscrito, está vendo esse conteúdo agora? Agora, inscreva-se, que agora a nossa corrida é para os 30 mil inscritos aqui neste canal, né? O canal está crescendo muito, crescendo por quê? Porque você é um admirador do jornalista aqui, do José Nildo. Eu crio conteúdos que interessam a você, né? Eu fico aqui inventando histórias. Até porque nós temos autorização, né? Do próprio Cristiano Neves aqui dentro do canal JNTV. Gente, por hoje foi só, mas foi muito bom, né? Foi ótimo saber que o nosso Cristiano Neves está prestes a sair do hospital, ir para casa e comemorar 2022 com plena saúde. Não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, aciona o sininho para você receber sempre as notificações aqui do canal JNTV. Até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele arde querer. Feliz 2022 para você. Feliz 2022 para você.